Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre louvando a Deus por você existir, por isso desejo que Deus te abençoe e te guarde Que ele faça resplenecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia agradável que ele fez Eu oro pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos Eu oro para que Deus ia preservar a sua fé na simplicidade que há em Cristo Jesus Então seja bem-vindo ao Antenados na Geral de hoje Muito bem, hoje no Antenados vamos falar um pouquinho sobre o ensino e discipulado nas igrejas O papo aqui vai ser muito interessante, é pertinente, precisamos seguir o espaço de Jesus Fazer discípulos por todas as nações Para participar comigo do debate de hoje convido ele que é bacharel em Teologia Licenciado em História, professor de História do Movimento Missionário na Agência Missionária Cairós É formado em Missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus e pela Escola de Missões Integral E pós-graduando em Filosofia e Sociologia Max Cassim, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, obrigado a produção, sempre um prazer estar aqui junto com vocês aqui Vamos para mais um debate aí, com certeza vai ser um debate muito proveitoso Para participar comigo também convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz É teólogo e músico Theo Corteiro Prazer Pablo, sempre bom estar aqui com vocês e certamente a gente vai discutir aqui sobre esse assunto mais importante também Eu acho que os caras numa escala de 10, eu acho que 9 aí a importância desse tema aí para a igreja hoje Muito bem, e para participar também convido ele que é pastor de jovens da Igreja Nova Vida em Nova Holanda Gilson Farias, bem-vindo ao Antenados na Geral Isso aí Pablo, bom demais estar junto de novo e eu creio que vai ser muito bom para nós Para o nosso crescimento e também para o nosso telespectador aí, vai ser benção para você, fica ligado Muito bem, e eu apresento ele também que é pastor, vice-presidente da ICER É líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula, bem-vindo ao Antenados É isso aí Pablo, muito bom estar aqui Vamos lá, que Deus nos use para ser benção na vida de muitos que estarão nos assistindo Vamos lá então pastores aqui para a abordagem de hoje O número de cristãos evangélicos tem aumentado consideravelmente Existem cristãos em todas as camadas sociais, em toda a extensão trabalhista do nosso país Desde parlamentares a empresários Com isso precisamos de um aumento no ensino qualificado da palavra de Deus No discipulado daqueles que abraçam a fé cristã Então hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre o ensino e o discipulado nas igrejas Pastores, vai aqui a primeira perguntinha já para começar a esquentar aqui o programa de hoje O que significa discipular e o dom que a Bíblia fala de mestre e o dom de ensinar Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui O que vocês tem a dizer em relação ao discipulado, a importância, a pertinência Porque não basta eu apenas dizer que sou cristão, eu tenho que dar frutos Eu tenho uma missão, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado Jesus me deu uma missão aqui na terra, eu sou peregrino aqui, mas tenho que cumprir essa missão E uma dessas missões é essa, que é ir de por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo Como é que é isso? Como é que vocês entendem? O discipulado, como disse o meu pastor aqui, na escala de 1 a 10, talvez seja o 9, se não a 10 Por quê? Porque se a gente, um bom médico, ele precisa estudar em uma boa escola, ter um bom professor Porque a matéria vai ser a mesma, só que alguém para ensinar precisa saber ensinar E quem quer aprender, precisa estar disposto a aprender Então, o discipulado é exatamente isso, é você, o evangelho é o mesmo Agora, precisa ter alguém que te discipule e precisa ter alguém que queira ser discipulado Para que essa matéria, que seja o evangelho, que é a vida com o Cristo Seja bem colocada no dia a dia Porque a igreja, ela precisa ser falado esse evangelho de forma correta Então, o discipulado, para nós que queremos o evangelho, o discipulado através da Bíblia Precisa dessas duas questões Um bom professor e um bom aluno Mas esse negócio aí, só para eu colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira aí Do denunciado que o Pablo trouxe Esse negócio é um problema enorme porque a igreja, de uma forma, generalizando aqui, é claro Nem toda igreja é assim Mas a ganância, cara, é um problema Porque as igrejas passaram a adotar métodos de evangelismo e de, eu não diria nem que de evangelismo tanto Mas de marketing, de tudo que atrai rápido as pessoas e arrebanha as pessoas de forma rápida Mas abandonaram esse caminho difícil, longo, do discipulado cristão O que as igrejas querem é fazer números E o que Cristo queria era fazer discípulos E o discipulado, como o Del está falando, é longo Não é uma coisa assim de, acadêmico, só dentro de uma sala É longo porque tem a ver com a vida, tem a ver com caminhar Caminhar junto Caminhar junto, com testemunho Exatamente, eu estava contando, ontem eu assisti um programa Sobre o pastor Adhemar de Campos em São Paulo E eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente Até de ter ele participando comigo De um trabalho meu Ele falando sobre a sua vida, a sua caminhada A forma como ele caminhou E todo mundo ao redor dele falando Testemunhando de como andar com ele Fazia querer, você querer andar mais com Jesus Então, essa coisa de ter que passar anos caminhando com pessoas Sendo cristão de verdade na vida de pessoas Andando e assim, sabe Entendendo o outro quando ele falha absurdamente Amando, sendo amado pelo outro quando você falha absurdamente E também quando vocês acertam, ambos acertam Então, essa caminhada a igreja não quer fazer A igreja quer arrolar um grande número no seu hall de membros E dizer que é uma super igreja E dar um mega salário para os seus pastores E fazer mega evento Nada contra mega evento Mas não a revelia do discipulado cristão O discipulado cristão precisa acontecer Se ele não acontecer A igreja não está cumprindo com o seu O último mandamento que Jesus deu antes de subir Fazer discípulos Ou seja, tem uma coisa aqui Calma aí, vou escolher entre tudo o que eu falei Uma coisa mais importante Antes de eu subir para o Pai Fazer discípulos Entende? Então, é isso que a gente precisa rejeitar Eu acredito também que Esse evangelho, que podemos dizer assim Tem sido pregado um evangelho com muito dependente Da igreja, do homem Um amuleto, um gospel E não tem aproximado as pessoas De um relacionamento pessoal com o Cristo Então, eu acredito que Há sim a falha no ensino Mas o ensino errado que tem sido propagado Nas grandes mídias Tem formado cristãos Que só querem a igreja Só querem receber a oração Querem a bênção de Deus Mas não querem conhecer Cristo Não querem se negar Tomar a cruz e seguir realmente Então, acho que Perfeito, mano Uma via de mão dupla, né? Acho que está havendo tanto uma falha no ensino Mas que isso também tem gerado Uma multidão de pessoas Que só querem o Um evangelho light Não é só não ensinar, né? Estou ensinando errado É, Pablo Essa questão do discipulado Ela é muito importante Porque discípulos Nós somos até o dia de hoje Seremos até o dia que Cristo voltar Para buscar a sua igreja Seremos discípulos de Cristo Agora, na questão do discipulado Como já foi falado muito bem aqui A igreja, hoje em dia Ela tem uma necessidade De mostrar números Eu não sei porque Essa vontade Essa ganância De querer mostrar números Uma certa vez Eu estava ministrando Numa reunião de ministério De uma igreja matriz E ministrei Sobre aquela palavra de Paulo Quando Paulo fala Que nós somos os dispenseiros De Deus E que ele não exige De nós nada além Do que fidelidade Então não exige de nós Sucesso Não exige de nós Igreja cheia Exige de nós Fidelidade Sendo fiel a ele Fiel a sua palavra Tudo depois Vai vir correndo bem Tranquilamente E assim Por essa ganância De querer mostrar números As pessoas acabam sendo Infiéis com a palavra Infiéis com Deus Infiéis com o próximo Porque as pessoas Pensam que elas Estão seguindo a verdade Estão fazendo a coisa certa E muitos estão fazendo errado Conforme já foi dito aqui Pelos ensinamentos errados Que tem recebido Acreditando que estão fazendo certo Acreditando que estão caminhando Para o caminho do céu E assim Que Deus guarde cada um de nós Mas o pior Vai ser naquele grande dia Chegar lá e ver Que tudo que fez Fez errado E caminhando para o inferno Por quê? Porque justamente Houve uma liderança falha Infiel com a palavra Porque você muitas das vezes Vai ter que exigir Daquela pessoa Algo que você sabe Que de repente Ela não vai querer abrir E se a pessoa tiver Um bom dízimo Uma boa oferta Uma boa condição financeira Aí que piora mais ainda Assim Então o discipulado É a coisa principal Na igreja Porque ali você vai Formar a sua base A base da sua caminhada cristã Começa ali Então você pode ver Que Jesus ele ficou Três anos e meio Fazendo o quê? Discipulando O discípulo só virar apóstolo Depois Jesus subiu E falou Agora é com vocês Mas foram três anos e meio Discipulando Paulo ficou Quatorze anos Estudando Se aprimorando Sendo discipulado Foi para Jerusalém Rodando nos lugares Onde tinham os discípulos Que foram mais próximos De Cristo Para tentar aprender Um pouco mais Buscar um pouco mais Para depois começar A ser o apóstolo Paulo Aí você vê O próprio Paulo Ensinando Como é que a gente faz Um verdadeiro discipulado Ele disse De meu discípulo Começou de Cristo Tem ele como Porque um péssimo discipulado Gera péssimos discípulos De repente Essas estatísticas Que a gente está vendo aí Provavelmente é a liderança Que não está sabendo Às vezes Conduzir até Cristo Está conduzindo a ele mesmo Então a própria igreja Às vezes você vê pregadores Utilizando o texto Certinho O tema Até a aplicação certa Mas o contexto Da aplicação Voltada para Instituição Voltada para ele Voltada para interesses próprios Então Eu vi uma vez Alguém dizer Que a Bíblia É a madrasta Das heresias Se o cara Não tiver um discernimento Ele vai estar engolindo Um monte de besteira Ali Achando que é verdade Aí vai acontecer O cara vai Para o inferno Pensando que vai para o céu E isso Parece que já é um ranço Histórico nosso Se a gente for Verificar a história do Brasil Quando a igreja católica Ela chega aqui Ela chega aqui Com a intenção De querer cristianizar A missão era cristianizar Mas na verdade Mas na verdade foi colonizar Porque o que se entendia Era que acabou Que a religião Do cristianismo Se tornou cultura De Portugal Não era mais religião De Portugal Então para você ser um português Basta você ser batizado Nas águas Então teve muitas pessoas Que chegaram aqui Da igreja católica Dessa época Que para querer mostrar Resultado para o império Eles saíam batizando O cara Sem o cara saber O que era Muitos índios Eles foram batizados Dito que eram cristãos Mas eles continuavam Adorando os seus deuses Indígenas Daquela época ainda E assim Enfim Parece que vem Até os dias de hoje Tem alguns lugares Que tem um bom Discipulado Um bom trabalho De explicar a escritura Doutrina bíblica O que é o cristão O que é ser cristão Santidade Essas coisas todas Mas tem outros lugares Que tu vai conversar Com um cara Com alguém A pessoa está cometendo O eu Você fala E o pior Do argumento Da justificativa Não, mas o meu pastor Falou que está certo Não é a bíblia É o meu pastor Que falou que está certo A teologia popular Às vezes está sendo Mais forte do que A própria teologia bíblica E hoje A gente pode falar Que está na moda Ser evangélico Na moda Para muitos Traz um certo status Por isso que nós Vemos aí na política No meio Na mídia Nos atletas Grandes caras São gente boa São amigos São evangélicos Então entende-se Que vão julgar Que eu tenho um bom caráter Já me converti Mas o que eles estão fazendo Por que eles são tidos Como evangélicos Porque eles passaram A frequentar uma igreja Ou quem sabe Se afiliaram Receberam cartão de membro Passaram a ser dizimista Ofertante de uma igreja Então isso traz a eles O título de evangélico Mas ele não tem ainda Aquilo que levou ele a Cristo Que é arrependimento e fé Ele ainda não se arrependeu Da sua velha vida Da sua velha natureza Não entregou a Cristo Mas ele é tido Como evangélico Então eles estão Nas diversas camadas Da sociedade Promovendo os escândalos E é misto É normal É aconteceria A palavra diz E realmente O nosso trabalho De formiguinha Que deve ser Esse trabalho De se pulada De formiguinha É ouvida na vida É pouquinho Não dá pra ser Com as multidões Mas nós temos Essa tarefa De continuar Porque o que parece Que virou um jogo De interesses O cara é crente Aceita Jesus Porque tem algum interesse Nisso Dá cadeia Pra ser protegido Entra pra igreja Na política Porque o povo evangélico Tá todo mundo junto No dia que eu for discursar Lá na igreja Muita gente vai me ouvir Porque a gente sabe Quem é pastor aqui De igreja Que convive com a igreja Sabe que Vai um monte de gente lá Quando tá chegando Naquele ano Da eleição Aí chega Que isso pastor Você é meu amigo Rapaz Você é meu amigo Meu amigo Porque eu vou dar uma oportunidade Pra ele falar na igreja Então Tem se tornado Interesse Sendo que O evangelho O discipulado Do evangelho O interesse É morrer É se jogar Lá no chão É ser o último Dos últimos Pra que Cristo Cresça Através Dessa nossa renúncia Dessa nossa morte Daqui da terra Pra que Viva o que tem Lá no céu Muito bem Esse primeiro bloco Foi pra conta Vamos pra um break Um rápido intervalo Não saia daí não Que Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados Na geral Com muita alegria Por ter você Como patrimônio Da Boas Novas Hoje falando aqui Um pouquinho Sobre Discipulado Lembrando Que você pode participar Comigo O telefone Vai passar Debaixo da sua telinha Manda pra mim Temas Grava um vídeo Você pode sugerir Perguntas Pra que possamos Responder no ar aqui Visita a página No facebook Canal no youtube Instagram Se você quiser Fazer parte Dessa grande obra Também que Deus Está realizando Você pode ser Um semeador Com coração Grato e voluntário Vai passar a agência Durante o programa Pra você anotar E depositar Uma oferta de amor Peço que Deus Abençoe muito A sua vida Saiba que nós Oramos por você Que Deus possa Abrir as portas Pra você E te manter Firme na presença De Deus Até a volta De Cristo Muito bem Pastores Vamos lá Para uma segunda Perguntinha Quais os aspectos De uma boa Estrutura de ensino E discipulado Em uma igreja Como é que vocês Acham que uma igreja Saudável deve Viver no seu dia a dia Como é que vocês Vêem uma igreja Saudável Um pastor saudável Uma membresia Saudável Uma estrutura Saudável Porque como o Del Falou aqui No início É interessante Tem muitas igrejas Que estão pensando Mais no método Pra inchar Pra crescer Em número Mas o que Deus quer Não é um inchaço É um crescimento Saudável De cada membro Na raiz Porque quando vem A tempestade Se ele estiver Enraizado O vento vai soprar Ele vai ficar de pé A casa dele Vai ser construída Sobre rocha E não sobre areia Então como é que A gente constrói Essa estrutura Dentro de uma comunidade Cristã Saudável Pegando até o gancho Do primeiro bloco Ainda Acho que faltando A gente completar A resposta Sobre a questão Do mestre O dom de ensino Primeira coisa É verificar E observar Quem é que realmente Tem um chamado Pra ensinar Dentro da igreja Porque também Não adianta Também querer fazer Discipulado Pegar uma bíblia Jogar no quadro De alguém E falar Discipula o cara aí Que pode dar Pra um cargo É dom Mas isso aí O método Esse método Que a gente falou Do crescimento rápido Os caras estão fazendo isso Joga na mão De qualquer um Todo mundo Vai ser discipulado Agora Então isso aí Pega já no primeiro bloco E emenda com esse Que é a questão De você analisar E observar Quem é a pessoa Que está na igreja Que está lá Junto contigo lá Que tem chamado Pra ensino Tem gente que sabe muito Mas não sabe ensinar Isso daí é secularmente E também pode ser espiritualmente Também Saca muito Tende muito Mas lá de ensinar Não sabe Não tem dom Não tem de repente Tanta misericórdia Não tem de repente Tanto amor Tanta paciência Tem muita coisa incluída Agora Uma igreja Bem estruturada E saudável Pra isso Uma igreja Claro que ela venha Observar Quem tem um chamado Pra isso E ela venha investir Nessa pessoa Nesse Obreiro Pastor Quem quer que seja Na questão Voltada pra ensino Pra que ela venha Também ter também Todas as ferramentas Necessárias Pra ela também Ter um bom desenvolvimento Pra que venha gerar também Ovelhas sãs Curadas Saudáveis Justamente Pra não ter que Depois ter que fazer Um retrabalho Porque o retrabalho É você desconstruir O que ela Aprendeu errado E construir E construir nela Tudo de novo Identifica o dom E dá ferramentas Preparos Pra pessoa Desenvolver Ali Exercer o ministério Tem bons cursos Tem bons livros Tem Enfim Enfim Você pode fazer um De repente Um grande problema O cara é top O cara é top dos top vai ter alguém em casa dizendo assim, não, não é bem isso que ele falou, não. Porque ela já é muito rápido, dependendo da internet dela, se for 5G, 6G, 40G lá, vai dar, entendeu? A informação é muito rápido. Então a gente fica meio que de mãos atadas em relação a tantas informações para poder ensinar. Porque você pode estar ensinando a verdade verdadeira, absoluta. Como Jesus falava, em verdade, verdade vos digo. Você pode estar falando assim, mas tantas informações que as pessoas estão tendo, que têm as dúvidas. Então a gente, estamos vivendo num momento em que o discipulado, ele é muito atrapalhado por essas coisas. Isso daí é a grande dificuldade que nós enfrentamos ao discipular. Eu acho que o, dentro da pergunta que você fez, eu acho que a igreja precisa primeiro ter um púlpito forte. Eu acho que a principal demanda da igreja hoje é voltar a ter um púlpito forte. Um púlpito forte que eu falo é um púlpito comprometido com o ensino das Sagradas Escrituras, que não tem a ver tanto com um púlpito explosivamente carismático, mas tem a ver com um púlpito que traga as pessoas para a reflexão verdadeira do texto, para o entendimento verdadeiro daquilo que o texto quer dizer. Eu sei que é lógico que existem tradições de fé diferentes, mas que todos sempre prezem para o máximo que na sua teologia, na sua tradição de fé, você se achegue ao texto em si e entenda. Muita gente, por exemplo, pega um texto, fala e começa a cartear um monte de coisa no púlpito durante o culto todo. E aí o cara vai enchendo as pessoas com aquelas promessas e fazem as pessoas voltarem semana após semana ali para ouvir. As promessas nunca se cumprem, mas as pessoas passam a vida inteira hipnotizadas com aquilo, semana após semana elas vão ali e tal, mas só que elas ouvem, ouvem, como diz o texto, e não aprendem nunca. E não por causa delas em si, mas por causa do ensino que é fraco. Então, a igreja precisa ter um púlpito forte. Às vezes, quando uma igreja tem um púlpito forte, se o púlpito for realmente muito forte, cara, quase que dispensa o restante da estrutura de ensino. Não dispensa, mas quase que sim, quase que é suficiente para que toda a estrutura de ensino já aconteça de uma forma direta no púlpito dominical. Então, a primeira coisa que eu acho que a igreja tem que ter é um púlpito forte. A segunda coisa é que tem que ter uma estrutura de ensino. Ela tem que ter catequese. Ela tem que ter gente ali, como o pastor disse muito bem, que saiba ensinar, que tenha o dom de ensinar e que esse dom seja visto. Não pode ter ciúme do pregador, do pastor, com o rapaz ali, que é uma máquina de ensino. O cara é bom. O cara é bom naquilo. Tem que botar o cara para ensinar, porque o cara é bom naquilo ali. Então, pegar essa galera que tem esse dom, que tem graça, que tem sabedoria, discernimento, entendimento da parte de Deus, tem amor, tem cuidado, como disse o pastor também, para poder ensinar as pessoas. As pessoas precisam ser ensinadas no tete-a-tete. Eu tenho feito lá na igreja um discipulado pessoal com algumas pessoas. Cara, é fantástico. Fantástico, fantástico. Como os meninos, eles se tornam homens, cara. Como as meninas se valorizam e se tornam mulheres de Deus. Como os velhos senhoras e senhores que já são mais antigos do que nós e que estão começando na caminhada e foram convertidos depois de já velhos. Cara, como eles aprendem, como eles entendem, como eles crescem no evangelho. Então, é fantástico esse discipulado tete-a-tete. Então, seja lá qual for a sua denominação e a forma como vocês fazem catequese, tem que ter uma catequese forte. Seja na escola dominical, seja no discipulado pessoal, seja em qualquer tipo de ensino que se estabelece. Tem um zilhão de formas. Mas desde que seja o implantado. E a terceira, só para eu terminar, é a missão. É o envolvimento na missão. É o discurso da catequese se tornando prático na missão da igreja de alcançar novas vidas e de quebrar as barreiras da igreja local. Cara, eu acho que se tiver isso, a igreja cresce de forma saudável. Eu acredito que isso é fundamental. É o que eu ia falar, Adel, antes. Eu sou, eu sou, eu experimentei isso, né? Eu venho de uma igreja, uma cultura de igreja, uma forma, uma estrutura de igreja, onde não tinha tanta coisa de um ensino, de uma formação teológica, mas tinha um púlpito forte. Onde eu ia para o culto, eu ouvia a palavra, e a palavra que eu recebia do altar. Eu nunca tive momentos, era uma igreja grande onde eu comecei, que eu nunca tive momentos com o meu pastor. Com os líderes, ele disse, não, mas eu não faltava um culto. Eu conheci Jesus lá, eu queria Jesus e eu não faltava um. E cada palavra, cada mensagem, a cada culto, aquilo foi formando em mim. Eu fui conhecendo quem era Deus, quem era Jesus e quem eu era nele. Onde eu me encaixava nesse plano maior de Deus para a minha vida. E assim, isso veio formando em mim, me transformando, moldando a minha vida segundo o caráter de Cristo e gera sede, né? Gera sede e fome. Então, quem tem sede e fome vai buscar algo mais. E assim, pensando no ensino, é fundamental. A gente não pode esquecer também da vida da pessoa. Eu pego algumas pessoas lá na igreja e a pessoa fala, O pastor me disse, pula, vou te discipular, vamos para a praia comigo. Aí, a minha relação com a vida vai dando testemunho para ele. Como eu lido com o sinal de trânsito, como eu lido com o policial, como eu lido com a recepcionista ali. Do que gosta que eu lido. Ah, Fred! Então, ele... Estou brincando. Ele me vendo a gente... Acho que essa... Olha como meu pastor, meu discipulador, anda, vive. É assim que eu tenho que andar. Porque o tal Midim era assim, né? Tal Midim se chama. Que ele, o mestre andava e os discípulos atrás se sujando com a poeira que caía dos pés do mestre. Então, é a vida mesmo. Porque a gente não pode ser conhecido somente... E é legal se sujar com as poeiras também. Porque, assim, é legal que a pessoa pensa que você é um super-homem, né? Aí ela se aproxima de você e vê também as suas fraquezas. Ela vê que você é um cara de Deus, que você é um cara respeitoso, que você ama e tal. Mas vê as suas fraquezas. E ela não fica neurótica quando ela fracassa também em algumas coisas pessoais. Porque ela sabe que você também é humano e ela também é um ser humano. E que a graça de Deus também está sobre ela. Eu vi uma frase um dia que um rapaz disse, Olha, a igreja não pode ser conhecida pelos seus escândalos, mas pelas suas virtudes. Porque se eu tiver um púlpito poderoso, né? De palavras que devemos ter sempre, mas não tiver por trás um testemunho de uma vida íntegra, piadosa... É tipo aquele exemplo daquela mulher que ouviu um grande pregador dizendo, Olha, tu prega tão bem... Quer dizer, tu prega tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você prega. Não, teu testemunho é falar mais alto do que a tua pregação, né? Mais ou menos assim. Você prega tão alto que eu não consigo... Mais ou menos uma coisa dessa aí. As atitudes dela falam mais alto do que as mensagens. As atitudes falam mais do que a mensagem, aí a pessoa não consegue ouvir. Então, como que a gente tem que preservar o nosso testemunho de vida para dar exemplo para aqueles que nos cercam e tem a gente como exemplo? Esse que você está falando aí agora, Pablo, eu fiz quatro anos do Ministério Pastoral agora, essa semana. E aí, sabe quando eu descobri que realmente Deus me chamou para pastorear? Não foi quando eu estou no altar, poxa, que depois quando eu desço eu falo, Cara, que legal, cara, que mensagem boa, que cantou, que unção. Não é nesse momento. Porque esse momento talvez possa ser o meu talento. Mas tem um rapaz que ele fica muito lá em casa, o Arlington, ele é guitarrista nosso. E ele fala assim, quando tudo apaga, falta luz em algum lugar, ele fica assim, Cadê Clebinho? Cadê Clebinho? Clebinho sou eu. Não, porque se ele foi para o céu, tipo assim, se tu subir, porque Jesus voltou. Se tu desaparecer, porque Jesus voltou. Ele tem a certeza que foi para o céu, entendeu? Eu falo, pô, cara, eu erro para caramba. Mas aí depois eu paro para pensar e falo assim, caramba, é o exemplo que eu tenho dado nos momentos mais difíceis. Porque é na minha casa, ele está lá quase todo dia. Então ele veio brigando com a minha mulher, ele veio chamando meus filhos. É a realidade, ele veio a verdade. Ele veio a realidade, conhece a verdade, a verdade ele veio. Porque lá no público eu não vou brigar com a minha mulher, chamo ela de meu amor, cara. Ela é a marinha do mundo, começa aquele discurso. Os filhos mais lindos são os meus. Os filhos da minha vida. Exatamente. Os outros homens que me perdoem, mas aqui está a mulher mais bonita, todo mundo fala isso, né? Todos os pregadores falam isso. Mas é lá em casa que ele vê quem realmente eu sou. E quando ele fala isso, você fala, caramba, Deus me chamou de verdade. Porque eu não preciso mentir para ele. Eu não estou me disfarçando de crente ou de pastor para ele entender que tem diferença na minha vida. E o discipulador exatamente isso estava falando. Ele chamava, vamos para a praia. E lá ele vai ver você pregando para o cara que está fumando baseado, policial no trânsito. Acho que esse é o lance de quem realmente pode ensinar. Quem realmente tem esse caráter de discipular, né? Porque o evangelho só é verdade se for verdade em mim. Exato. Só tem que ser verdade em minha vida. Porque senão é uma fábula. Só a verdade de... A verdade não é uma ideologia, né? A verdade é Jesus encarnado. A verdade é verdade. Eu sempre digo aqui que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nem... Eu sempre digo que Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado. O verbo encarnou. Da mesma forma, a palavra, o logos de Deus, a verdade, tem que encarnar. Porque senão é ideologia. Vamos para um break. Mais um rápido intervalo. Você que está aí não sai não. Que antenados vai e volta já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Falando um pouquinho aqui sobre discipulado. A importância de discipular as pessoas dentro da igreja. Eu estou aqui hoje, prego. Sou um servo que caminho na estrada da vida do evangelho. E graças a um pastor, um mentor, alguém que por trás de mim me ajudou a crescer, a gerar em mim o evangelho através de um testemunho. Você vê como é que é importante a gente caminhar. O próprio Cristo disse que devemos ser suporte, né? Paulo fala isso, suportar uns aos outros. Suporte não é apenas o cara ter que suportar o filho. Não, é dar suporte, né? É você estender a mão. É dar suporte para o outro não cair e vice-versa. Jesus falou para quem ande dois em dois, exatamente por isso. Para que um venha dar suporte uns aos outros. Então, olha como é que é importante uma vida com um discipulador. Você que está sozinho, Jesus não te fez para viver como ilha, isolado. Crente em casa. Até que tem esses crentes que querem ficar isolados de tudo e de todos. Porque fica desanimado com a igreja. Mas você precisa caminhar com o povo de Deus. Você precisa caminhar com a comunidade. Você pode não estar gostando de um lugar. Procura outras pessoas saudáveis para que possam te instruir, te ajudar, trocar experiência. É fundamental o discipulado. E aqui, uma perguntinha. Como podemos, de forma mais eficaz, qualificar as pessoas na igreja para ensinar a palavra de Deus e se tornar discipuladores? O Del falou aqui no início que tem muitas pessoas que estão sendo chamadas à torta direita. Só por conveniência. Sendo que isso não é um cargo. É uma carga. É um dom. Porque às vezes o cara está ali, eu sou o discipulador, eu tenho 200 células, não sei o que lado. Mas tem que ver o que está sendo gerado através de você. Então, como é que a gente faz para poder identificar uma pessoa de Deus com essa vocação e como colocar essas ferramentas? De que forma a gente consegue preparar uma pessoa para viver o evangelho discipulando? Olha, Pabllo, muito discernimento de Deus mesmo. Muita oração, muito discernimento de Deus. Até Jesus ficava ali com o Judas. É, porque tem gente que é boa. Tem gente que é boa. É boa intencionada. É boa intencionada. Mas, de repente, não tem a... Isso aí. Tem gente que tem até aquela coisa para dar aula. Porém, é preguiça de querer estudar, se aprofundar, de querer ter um conhecimento a mais. Tem gente que conhece muito, porém, arrogância, prepotência, toma a cabeça da pessoa que não consegue ter relacionamento com o próximo. Então, é muito complicado. E é isso aí, cara. O líder, no meu ponto de vista, o líder tem que orar. Quando ele identificar, ele também discipular o discipulador. Agora, o ponto principal é que ele tem que amar, né? Pessoas. Porque, às vezes, o cara, se não tiver o principal, quer ter prazer em ver o outro crescer em Cristo. Não é à toa que Jesus ensinou mais do que pregou. E o fato de ele ensinar mais do que ele pregar, deixa bem claro o seguinte, que nós vamos ter que gastar mais tempo da nossa vida cristã ensinando do que pregando. E ensinar te exige tempo, te exige paciência, te exige muita coisa que na vida que a gente vive, conforme a gente sabe, essa vida corrida que a gente vive, a gente não quer parar. A gente acha que nós estamos perdendo tempo com a pessoa. E não é. É a mesma coisa que você botar uma criança pra andar, você vai pegar ela pelo bracinho dela, botar ela em pé. Ela não vai sair de primeiro andando. Pô, ela vai cair, 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 até ela pegar firmeza na perna. Ela vai pegar firmeza na perna, depois de um tempo ela vai começar a engatinhar, depois ela vai começar... Enfim, até chegar os primeiros passos e ainda assim vai cair, mesmo depois de grande sabendo andar, vai cair também. Então a gente pode ter assim, é ter muita paciência. Eu costumo dizer que o discipulador é o cara que limpa o peixe. Tem o pescador, que Jesus falou, vim de mim e vai ser o pescador de homens. E o discipulador é o que vem limpar. Então ninguém pega um peixe, come ele na hora. Pega ele, tem que abrir, limpar, tirar... É um processo de par. Isso é uma coisa muito sutil também, Paulo, essa coisa da escolha, porque... Pensa comigo, Jesus fez o seguinte, ele prega para um cara hoje, o cara se converte aqui agora, ele vai agora, vai lá e conta para os teus, né, e tal. Então, assim, por um lado a gente tem que acreditar... A gente tem que acreditar que a gente tem que acreditar que todo cristão, ele pode, de certa forma, ser um discipulador, no nível mais básico do que um discipulador, né. E um evangelizador, sobretudo. Todo cristão é chamado para ser. Agora, o que não pode é a igreja local, instituição, negligenciar o chamado de mestre de alguém e a importância que esse chamado tem. Então, assim, é quase uma coisa hierárquica, mesmo não sendo hierárquica, mas é quase uma coisa de questão de importância. Por exemplo, qualquer pessoa, por mais simples que seja na igreja, deve ser estimulada a ser discipulador de novas pessoas, né. Nunca deve ser tolido de uma pessoa o desejo dela de ensinar o evangelho, mesmo com o pouquinho que ela sabe, concorda? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa saber que tem um ou dois ou três irmãos na igreja que é a quem elas devem recorrer, porque esse cara realmente foi chamado por Deus para ensinar, né. O chamado específico dele foi ensinar, né. Por exemplo, eu poderia dizer que todo irmão devia ser um pouco pastor do outro, mas eu fui chamado para pastorear e nem todo irmão foi, né. Então, é a mesma coisa, todo irmão deve ser um pouco discipulador do outro, né. Para que não haja choque aqui, né, pessoal do movimento de célula falar que ele diz, Ah, gente, vocês estão batendo aqui na igreja, pode discipular? Claro que pode, é lógico que pode discipular. Só que a gente está falando aqui de uma questão específica. Não é que ele seja, tenha dom de mestre. É que ele foi chamado para ser um discípulo que discipula outras pessoas. Eu acredito, Del, que a gente também precisa orientar pessoas que têm esse potencial. Quem sabe você está aí, você percebe em você uma chamada, um dom ministerial para ensinar, para o ensino. Mas uma dificuldade que nós vemos também é das pessoas esperarem o tempo, né. Tenta gente com muito potencial, mas por não saber esperar o tempo, não saber se colocar debaixo de uma submissão pastoral, da sua liderança, né. Acha que já chegou, que está pronto, que tem potencial, que tem que fazer, porque não me dão oportunidade aqui, eu vou buscar. Então, esse é um caminho muito perigoso. E tem gente que acha que a oportunidade também é só dentro da igreja, né. Pô, eu acho que se não for dentro da igreja. Tu falou um negócio agora que é fantástico. Cara, desses últimos quatro anos da minha vida, eu me vi mais discipulador e ensinador do que qualquer outra coisa. E foi em todos os ambientes, menos igreja. Menos dentro de igreja. Porque, assim, você para para conversar com alguém, alguém às vezes de outra religião, alguém que às vezes professa uma outra fé, alguém que às vezes é de diferentes realidades, alguém que tem identidade sexual diferente. Enfim, você vai conversando e depois a pessoa fala assim, poxa, é bom conversar contigo? Aí você começa a ver que o que você está falando está gerando vida na pessoa. E, tipo assim, não foi dentro de um ambiente, parede, chamado igreja. Foi na rua, na calçada. Aí, desses últimos quatro anos, eu tenho pensado muito nisso, porque justamente é a questão do que Jesus fazia. Jesus pregou mais fora de tempos do que dentro de tempos. Então, tipo assim, ensinou mais fora de tempos. E quando foi ensinar, ensinou com a linguagem simples, que algumas pessoas têm dificuldade, porque às vezes as pessoas de muito conhecimento têm dificuldade de falar de uma maneira simples. Então, acaba que, assim, eu acho que o modelo de mestre, acho que não tenho certeza, que o modelo de mestre mesmo, para ensino, é o próprio Cristo. Perfeito. Essa coisa do... Tem pessoas que acham que tem que ter um microfone na mão, né? Para poder discipular, ou pregar, ou fazer a obra de Deus. Ele não quer ser discipulador, ele quer ter um cargo na igreja, ele quer ser uma autoridade. Ele quer ser um ator. Então, é impressionante. Meu filho, como diz o Wesley, o mundo é minha paróquia. Vai para a praça, vai para a vida. Eu estou começando a abrir um trabalhinho lá em Vargem Grande, nos humildes começos, simples, pouca gente. Aí, teve um rapaz que eu chamei lá, que era da própria igreja, para poder dar uma palavra. Eu falei, eu não prego em núcleo. Eu falei, eu não tenho entendido o que ele quis dizer. Eu falei, ah... É bem difícil. Tu não falou isso, não, que tu está falando. Tu não falou isso, não. Tu não falou isso, não. Tu não prega e nunca vai pregar com esse coração. Eu já ouvi o absurdo de um pregador que foi convidado para ministrar numa igreja e eu tinha acabado de ministrar de manhã e ele ia ministrar de noite. Ele passou lá para fazer a seguinte pergunta. Vem cá, como é que eu ministro aqui, eu posso falar bem aprofundado ou falo raso? Eu estava na recepção, a pessoa que chegou e perguntou isso. Eu olhei para o rosto do pessoal da igreja que convidou e fiquei esperando uma reação dele. Eles ficaram assim, ah... Ah, o cara não sabe o que falar. Eu falava o seguinte, não precisa vir mais. Não venha mais, não precisa vir mais não. Não pode voltar daqui mesmo. Você entendeu? O que vai sair da boca do cara dele? É a noção, perdeu a noção do que é falar da palavra. Entendeu tudo errado. A maioria das vezes, esse tipo de pessoa queimou etapas. Não passou pelo processo. Está com as motivações erradas. Chegou lá com motivações erradas, sem princípios. Esse é o problema de queimar etapas. Você perde as aulas de alguns princípios. Eu costumo falar com os jovens lá, eu falei, cara, eu estou na minha igreja, beleza. Sempre fui daqui, mas olha, eu fiquei pelo menos uns seis anos sentadinho no banco. Sem ninguém falar o meu nome no púlpito, no microfone. Fiquei aprendendo, crescendo. E hoje a gente, eu sou pastor, tendo uma igreja dentro da comunidade, né? Onde morre na paz do Senhor, Nova Holanda, Complexo da Maré. Mas estamos lá. E temos o carinho, o respeito das pessoas de fora. Onde passamos, pessoas envolvidas com tráfico, viciados, pessoas de outra orientação sexual, outra religião. Mas nós temos o carinho, o respeito das pessoas e conseguimos o quê? Agregar. Eu costumo falar que, a minha esposa fala que eu passo na rua, parece até que sou político. Eu passo assim, beleza, e aí, caralho, legal. Eu fui jogador de futebol, fui atleta profissional e depois pastor e já era. Conheço muita gente. Só que eu falo que o meu principal motivo é que eu sempre fui evangelista. Então, eu posso falar, até que eu não conheço muito, beleza, beleza, beleza. Por quê? Na hora que eu estou querendo evangelizar, mano. Eu nem me conhecia, mas fala, cara. É a deixa para eu chegar. Então, acho que esse poder de influência, a gente está cada vez mais escasso dentro da igreja. Nós precisamos resgatar isso. O caminho do discípulo, isso aí é simples, né? É no dia a dia. E, geralmente, começa mais do lado de dentro do que do lado de fora. Porque, às vezes, o cara tem que olhar para dentro de si e ver se ele é um discípulo de Cristo. O testemunho dele vai salgar, vai brilhar, vai ser luz, se ele for. Então, tem a ver com ser. Se você é discípulo de Cristo, o resto, o Espírito Santo vai trabalhando. A verdadeira espiritualidade é até discreta. Você nem diz que tem. Tive fome, me desce de comer. Quando? O cara nem se percebeu que estava dando, porque faz parte da essência. Quando o cara é discípulo, é essência. Ele vai amar, ele vai evangelizar, ele vai viver. Então, não se preocupe com o cargo, não, meu filho. Se preocupe em ser discípulo de Cristo. Que o resto, ele te dá uma carga boa para fazer a obra dele. Vamos para um break. Tem mais um bloco, quarto e último. Não saia daí, não. Pega um biscoito, um cafezinho e volta para cá, que a Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, quarto e último bloco do Antenados na geral. Falando sobre discipulado e o discípulo na igreja. A importância, como criar, como gerar, como ensinar, qual o caminho. Então, o papo aqui está muito edificante para abençoar a sua vida, porque você também é um discípulo. Agora, vamos dedicar esse último bloco aqui, falando sobre, porque a gente falou muito de igreja. Sobre meio que cargo, chamado, identificação. Mas, o evangelho vai dizer que todo mundo foi chamado para ser, para fazer discípulos, independente do cargo, independente da identificação do pastor. Vamos levar agora a responsabilidade para todo mundo que está nos ouvindo agora, para não restringir apenas a gente que está ali, que é identificada por um pastor, por um mestre. É importante todo mundo entender que foi chamado para fazer discípulo, né? Porque, senão, o cara chega na igreja e acha que não é dele, não é para ele. Não é uma responsabilidade para ele, é só para quem recebeu alguma posição maior. E aí, ele acaba até negligenciando a chamada que Deus tem na vida dele. Ele não precisa de cargo, de ser reconhecido por pastor nenhum. Ele foi chamado para fazer discípulos, né, Adel? Exatamente como a gente falou no bloco anterior, que essa é uma chamada para todo cristão, né? Se você, como você disse, disse muito bem, se você tem a Cristo, você é discípulo. E se você é discípulo de Cristo, você é automaticamente discipulador. Não tem como você se enxergar como um discípulo de Cristo, sem se enxergar também na responsabilidade de discipular outros a viverem o cristianismo. E sabe o que é legal também a gente pensar? Que quando a pessoa tem que fazer discípulos, significa que quem tem que dominar ninguém, ficar governando a vida das pessoas. Está bebendo? Porque tem uns que também, ó, vi que tu estava bebendo aí, vi que tu estava num lugar... Não é para ficar tomando conta, farejando, né? Tem os fariseus e os saduceus. Sempre digo que os fariseus ficam farejando a vida dos outros. E os saduceus ficam saduzindo, seduzindo a vida dos outros. Tem dois lá, não é para seduzir nem farejar, é para tu cuidar. Só se a pessoa quisesse ser cuidada e você ser exemplo. Aí que está o caminho do discípulo. De acordo com a entrada que a pessoa te dá também, né? E com toda a calma do mundo. Mas assim, eu queria dizer até para quem está vendo a gente aqui que não é mestre, que hoje não é um professor de escola dominical e tal. Cara, o mínimo que você tem de Jesus, sabe? Aqueles cinco pães e dois peixes. O mínimo que você tem de Jesus, se você der para alguém, você pode gerar vida na vida dessa pessoa. Porque Cristo é a vida. E se você compartilhar Jesus, você pode gerar isso na vida dele. Eu estava em uma reunião no final de semana, né? Até que o Caio estava falando sobre a sociedade líquida. Foi um evento maravilhoso. O Brega. Quem estava falando? O Caio Fábio. O Brega estava lá falando. Eu queria que você falasse quem estava falando. É o reverendo Caio Fábio. Aí o Brega estava falando o seguinte. Vamos começar esse culto na espiritualidade do abraço. Lindo aquilo, né? Espiritualidade do abraço. Espiritualidade do carinho. Espiritualidade do beijo. Então, assim, se você quiser manifestar espiritualidade, é simples. Amar as pessoas, né? Amar as pessoas. Você fazer discípulo está no amor ao próximo. É algo simples. Acredito, Pablo, que outra coisa, né? Um conselho que nós poderíamos deixar para quem está aí, está servindo a Deus, está querendo mais de Deus. E muitas das vezes as pessoas estão esperando esse discipulado só do pastor da igreja, né? De alguém que tem um cargo, que tem um nome. Cara, mas olha, eu fui muito abençoado. Como eu falei, eu não tive essa oportunidade numa grande igreja de estar perto dos meus pastores. Mas eu recebi daquilo que eles me ensinavam de púlpito. Mas Deus colocou pessoas simples que não tinham um cargo, uma patente alta, mas que eram referências de cristãos para mim. Pessoas que eu via Jesus, que eu via Cristo nelas. E eu passei a me aproximar, sabe? Às vezes a pessoa está dando hoje uma de coitadinha. Ah, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém fala comigo na igreja. Cara, eu fui até elas. Eu fui me envolver, eu fui participar, eu fui andar junto. Eu me permiti fazer amizade, me envolver com a obra, com o ministério e colar com as pessoas que eram referências para mim. E elas me impulsionaram a um crescimento. Eram pessoas que eu aprendi no dia a dia. Eu aprendia no futebol. Vamos jogar um futebol? Vamos. E ali no futebol antes, aquele refrigerante depois, trocando uma ideia, conversando na postura. Mas depois falando da importância de que o cara orava. Caraca, o cara ora, mano. O cara gasta tempo lendo a Bíblia. O cara lê, que livros ele lê, que programas ele assiste. Então, aquilo tudo ali fez diferença para mim, né? Então, eu queria deixar para você, meu querido. De repente, você está esperando de alguém, do seu pastor, que ele te dê mais atenção. Mas olha, Deus colocou pessoas simples na sua congregação, que são referência. E quem sabe no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Busque pessoas que são referência, que são boas influências. Cole com elas. Isso vai fazer diferença para você. E depois, você também vai fazer diferença na vida de outros. Essa é a simplicidade aí que o Júlio está falando, né? Ficar catequizando. O cara quer catequizar o cara. Não, não pode. É proibido. Aí, isso aí é uma teologia até às vezes subjetiva. Que às vezes, a fé que tu tens, tem as para ti mesmo. Eu até falo sobre isso. Quando Tomé, Jesus disse para Tomé, me toque. Agora, para Maria Madalena no templo, ele disse, não me toque. Às vezes, o que é bom para Tomé, não é bom para Maria Madalena. O que é bom para Maria Madalena, não é bom para Tomé. Então, eu não posso ficar catequizando, segundo a minha experiência. Eu tenho que instruir a pessoa no evangelho de Jesus e com um bom testemunho, na sã doutrina dos apóstolos. E esse evangelho com esse romantismo que a gente está falando aqui, com esse carinho, com esse amor. Eu acho que é isso que a igreja precisa colocar no coração para fazer discípulos. Esse evangelho de amor mesmo, cara, vem do jeito que você está. Porque, às vezes, a gente coloca tanto peso no evangelho e fica difícil você ensinar uma verdade que é a própria verdade da palavra, que é o amor. Então, isso que o Jesus falou, cara, que romantismo a gente precisa trazer de volta. A Bíblia nos ensina que quando a igreja começou, ela começou com esse romantismo de dividir o pouco que tinha. E é isso que a gente está perdendo. A igreja está perdendo. A gente precisa resgatar esse amor pela obra de fato. E aí, aquilo que eu recebi com amor, não tem como eu entregar com ódio. Se com amor eu recebo, eu não sei fazer outra forma de entregar. Não é? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Trazer essa alegria do evangelho e mostrar isso para as pessoas que aí o próprio dia a dia vai fazer o discipulado acontecer. É, Papa, essa questão do discipulado, eu vejo mais como um relacionamento pessoal mesmo. A caminhada do dia a dia, você chamar alguém, se alguém querer ser discipulado. Claro que tem aquela forma que algumas pessoas fazem, que eu participei quando eu decidi me batizar na Isabel, que aí você frequenta aquela classe de estudo e tal. Que faz parte. Faz parte. A minha, graças a Deus, foi muito boa. Fiquei seis meses, duas vezes na semana, seis meses assistindo lá, aulas lá, a cada dia, com três, quatro horas de estudo. Falando sobre doutrinas e tudo mais, para a gente ter uma base, saber que a gente estava indo lá, não para tomar um banho de água, mas estava se batizando e com a consciência do que a gente cria e do que a gente iria ter que seguir como regra de fé. Mas aí também tive pessoas também que me discipularam, caminhando junto. Uma pessoa, só que eu posso dizer assim, uma pessoa só que eu discípulo literalmente, essa eu posso dizer com certeza, convicção, foi uma pessoa que eu chamei, que ela quis estar perto. Marcos, pô, quando você for sair para pregar, me leva contigo, não sei o que e tal. E aí começou a andar comigo, enfim, virou quase que um irmão meu. E realmente, até hoje, graças a Deus, está firme na fé. Foi a única pessoa que eu posso dizer assim, que eu discípulei, sem essa sistematização. Mas na caminhada, no dia a dia, no tomar um suco, no trocar uma ideia, jogar uma bola, ir para um lazer, para uma praia, ir para um culto, orar, enfim. Todos os âmbitos da vida de um ser humano normal, né? Mas que assim, teve um contato bom e que foi uma experiência muito boa. Até hoje mesmo ele fala que, eu fui discipulado pelo Marcos, ou que tal, com o maior orgulho, porque conviveu comigo e graças a Deus eu consegui transmitir para ele um pouco da... E às vezes, discípular parece que enriquece mais você do que o cara, né? É verdade. Que é impressionante, né? É verdade. Paulo planta, Paulo rega e Deus dá o crescimento. Cada um deve fazer parte na vida de alguém, né? Então, já estamos finalizando aqui, tem menos de um minuto. Quero deixar uma frase para o povo brasileiro agora, em relação ao discipulado? Deixa uma frase aí. O que você diria agora? Ó, faça o discipulado assim como Cristo fez. Então ele não vai ter dúvida de que é a maneira certa. Se tiver em dúvida, ame. Ame a pessoa que está contigo, caminhando com você. Deus te abençoe. Valorize o ser. Valorize o ser que você vai fazer, né? Maravilha. Pastores, obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima. Uhul!